Música Olá pessoal, bom dia! Acabei de tomar banho e daqui a bocado vou buscar a Catarina e vamos para o Porto. Estou toda despenteada, como podem ver. Tenho que me ir pentear. E tenho que ir fazer a mola. Pessoal, já estou pronta, como podem ver já estou penteada. E já estamos no carro prontas para ir embora. Chegamos pessoal! Tchau! 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 Então saímos de casa, vamos apanhar o metro. Tchau! Música Tchau! 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 Pessoal, agora vamos à piscina. Então eu tenho que ir ao carro buscar a toalha. Ela fica no meu apartamento à minha espera. A piscina faz parte do alojamento. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL